Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje eu trouxe para vocês essa linda gola, tá? Ela é fácil de fazer, muito quentinha, né? Agora já temos que nos preparar para as peças de inverno, que o friozinho já está chegando e dizem que vai chegar com tudo. Então bora crochetar! Se você já está gostando desse vídeo, por favor, deixe aquele seu like aí, que isso ajuda muito o canal e me ajuda muito e me incentiva muito. E também se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, clica no se inscrever-se e ativa o sininho que tem do lado. Ativando o sininho você não vai perder nada do que eu postar aqui pelo canal. Sempre você vai ser avisado pelo YouTube, então vai poder ficar por dentro de tudo. Não esqueça de ver as minhas redes sociais que estão aqui abaixo do vídeo e me seguir lá no Instagram e conhecer o meu site, a minha loja virtual. Também temos o parceiro Shopping Interior Paulista, aqui abaixo tem o link dele. Então lá vocês vão encontrar diversos produtos, tanto para sua casa, para uso pessoal, como também para artesanato. Bora crochetar? Então vem comigo! Para o trabalho de hoje eu vou utilizar esse fio, o tex dele é 550, eu vou utilizar com a agulha número 8, vamos precisar de tesoura e fita métrica. Não importa o fio que você tenha ou que você vá comprar, tá? Porque nós vamos fazer por medida, aqui eu vou fazer 1,60 centímetros de correntinhas, 1,60 de correntinhas. O ponto não importa se é par ou ímpar, tá? Então é só fazer 1,60 centímetros de correntinhas. Para dar o tamanho que eu vou fazer aqui na minha. Agora se você quer maior ou menor, faça as correntinhas conforme a metragem que vocês querem. Só um pouquinho que eu vou arrumar aqui minha câmera que tá mudando a cor. Não tá focando. Tá bom? Então é isso. Vamos começar? Eu vou fazer aqui uma quantidade de correntinhas, tá? Fazendo de conta que é 1,60. Porque 1,60 vai dar muito comprida e vocês não vão conseguir visualizar tudo aqui nesse vídeo, tá? Então eu vou fazer uma numeração menor e depois eu continuo no tamanho certo ali porque eu já adiantei, tá? Então eu vou fazer aqui, ó, uma certa quantidade de correntinhas. Não vou contar, não precisa contar as correntinhas. Eu geralmente não trabalho com números de... Aqui eu vou fazer só uma amostra, tá? Eu não trabalho com números de correntinhas. Eu trabalho por centímetros. A única coisa que nós temos que fazer é quando a receita pede múltiplos de tanto, entendeu? Múltiplos de quatro, múltiplos de seis. Daí tem que deixar fazer os múltiplos e deixar a correntinha na medida mais ou menos que você precisa. Não precisa ser tão exato. Porque nós vamos deixar 1,60 de correntinhas, mas quando nós for colocar os pontos, ela sempre aumenta um pouquinho, tá? Então no trabalho final não vai ficar com aquela medida inicial, vai ficar um pouquinho a mais. Tá, fiz aqui, faz de conta que aqui eu fiz 1,60, tá? Então nós vamos cuidar para as nossas correntinhas não virarem. Tem que cuidar isso aqui, ó. E chegar lá no final com ela assim, certinha. Desta forma. Agora nós vamos juntar aqui. Vou pegar aqui meu primeiro ponto. Pegar aqui o meu fio e vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Então aqui eu fiz um ponto baixíssimo. Então eu fechei aqui. Eu esqueci de dizer que vamos precisar do marca pontos, tá? Ou um alfinete, uma joaninha, um fio de outra cor. Tá, então aqui eu acertei ela todinha aqui, né? Então vamos começar aqui a colocar os pontos. Os pontos eu vou fazer assim, ó. Fechei ali. Agora aqui no próximo eu vou fazer aqui, ó. Um ponto baixo. Tá? Então aqui eu vou colocar a minha... Meu marcador, que foi meu primeiro ponto. Então eu tenho que terminar aqui. Vou fazer aqui, ó. Um ponto baixo. Eu usei essa agulha, tá? Porque eu queria um trabalho mais solto, mais macio. Tá? Então eu usei uma agulha bem grossa, até porque esse fio ele é grosso, tá? Mas o fio que você for usar, use a agulha correspondente ao fio que vocês forem usar. Lá onde a numeração que pede no rótulo, vocês podem até colocar um número a mais, tá? Pra ficar um trabalho mais soltinho, mais fofo. Aqui eu vou fazer pontos baixos por toda a volta dessa carreira. Porque eu emendei, então ficou circular, né? Eu vou fazendo. Quando eu chegar no marcador, eu retorno com vocês. Tá? Então eu cheguei aqui. No final aqui, ó. Onde tá o marcador. Fiz um ponto baixo para cada ponto. Aqui no marcador em diante, eu vou fazer assim, ó. Tá? Aqui eu começo a minha nova carreira. Eu encerro aqui e já começa a nova. Então, aqui nesse marcador, eu vou colocar aqui, ó. Ó. O ponto seria aqui, ó. Pegar as duas laçadinhas, não é? O ponto baixo é assim. Nós vamos pegar essa laçadinha de trás, ó. Tá? Faço aqui. Vou colocar o marcador. Eu tenho que terminar aqui de novo. Não tem final de carreira. Só pra mim me guiar. Onde é que eu começo, onde é que eu termino. Tá? Agora eu vou chegar aqui, ó. No próximo ponto, eu vou pegar a laçadinha de trás. Ó. Aqui, ó. Eu introduzo aqui dentro e faço só essa laçadinha de fora, ó. Do lado de trás. Ó. Eu não pego aqui, ó. Eu pego aqui. Tá? Então, eu vou fazer toda essa carreira... Desta forma. Pegando na laçadinha de trás. Sempre assim. No final, não tem ponto baixíssimo pra encerrar a carreira. Continua sempre fazendo o ponto. Assim, desta forma, não vai ficar marca nenhuma de final e início de carreira. E vai ficar um... Circular, né? Então, vai ficar bem bonito. Não tem preocupação com a marcação de final e início de carreira. Ó. Tá vendo? Tô fazendo só a laçadinha de trás, ó. Pra fazer esse ponto e ele ter uma renda... Uma... Render... Pra fazer esse ponto e ele render um pouco mais, o ideal e o melhor, que seja com agulha grossa e fio grosso, tá? Com o fio mais fino, vai ficar muito bonito assim, mas não é um trabalho que vai render, ele vai demorar mais pra terminar, tá? Porque como é um ponto pequeno na altura, ele não... Não rende muito em tamanho. Tem que fazer várias carreiras. Ideal que vocês procurem fios com tex acima de 500. Desta forma, tá? Vou terminar minha carreira e já retorno. Cheguei aqui no final da carreira, ó. Aqui tá o marcador. Vou tirar o marcador e vou continuar fazendo, normal, ó. Pego aqui na laçadinha de trás, coloco o marcador. Esse marcador, ele só serve pra mim saber onde termina, onde começa a minha carreira. Pra mim identificar, tá? Porque não tem final de carreira, pontos baixíssimos. É sempre assim. Tá? Já vamos pra próxima carreira. Então, o ponto, ele vai ficando assim, ó. Com esse fiozinho solto aqui, ó. Tá? Eu vou fazer essa carreira e já vamos passar para o trabalho adiantado. Assim, vocês vão ver melhor como tá ficando o ponto. Então, cheguei aqui e já termino mais uma carreira. Aqui tá o marcador. Tiro ele. Faço o ponto aqui onde ele tava. Coloco o marcador de novo. Se eu não colocar, depois eu não vou saber onde termina, onde começa, tá? E assim, continuamos fazendo. Sempre a mesma coisa. Tá? Agora, eu vou mostrar pra vocês como tá ficando já no trabalho adiantado, tá? Então, é desta forma. Um metro e sessenta. Fecha a correntinha e segue fazendo assim, circular, ó. Tá? Ela vai ficar em torno de oitenta e três, oitenta e quatro centímetros dobrada. Porque ela vai aumentar um pouquinho. Ó. Então, aqui tá ela aqui adiantada. Olha como é que tá ficando o ponto. Ó. Tá bem grande aqui, ó. Por isso que eu fiz uma amostra menor. Começar direto no trabalho, vocês não vão conseguir ver direitinho como uma amostra menor, né? Aqui tá o marcador. E assim, nós vamos fazendo até a largura que vocês queiram. Mas, o ideal é vinte centímetros, um pouco mais, tá? Menos do que isso, ela vai ficar muito estreita. Então, o bom que seja uns vinte centímetros de largura. Então, vocês vão fazendo aqui, vai e volta, vai e volta. Até aqui, ficar com os vinte centímetros. Ou se vocês querem menor, também não tem problema. Tá? Olha como é que fica o lado avesso. Eu achei lindo. Parece aquele ponto arroz, ponto... Ponto pipoca, eu acho que chama. No tricô. O lado de dentro, assim, ó. Não sei se vocês conseguem visualizar. Aqui, ó. O lado de dentro ficou igual um tricô. Não ficou aquele avesso, sabe? Ficou igual um tricô. Então, vai ficar muito legal esse trabalho, que é como se ele tivesse dois pontos. Como se aqui fosse um tricô e aqui o crochê. Então, vai ficar bem legal. Tá? Então, eu vou continuar fazendo aqui até chegar a largura que eu quero. É uma cor bem bonita. Ela não é bem o que aparece aqui no vídeo. Tá? Não é bem o que aparece aqui no vídeo. Ela é uma cor mais bonita do que aparece. Por causa da luz, né? Tira um pouco da cor verdadeira. Tá, gente? Então, aqui eu vou fazendo até chegar aqui onde eu tenho um marcador, ó. Então, aqui pode ver que não tem final de carreira, ó. Aqui onde tem um marcador é onde eu começo e termino a carreira. Não tem, ó. Tá? Então, como é sempre a mesma coisa... Ó. Sempre a mesma coisa. Agora, eu já vou escondendo esse fiozinho aqui que eu amarrei, ó. Já vou escondendo ele. Pra ele nem aparecer. Nem se meter a besta aqui. Depois dos excessinhos que sobrar, a gente corta e passa uma colinha na ponta, tá? Desta forma. Tem várias maneiras de emendar, né? E aqui eu fiz a mais prática, minha rápida. Ó. E vou fazendo, tá? Deixa eu ver quantos centímetros ela já tem. Tá com quatorze. Então, eu vou fazer até chegar a vinte centímetros, tá? E retorno, ok? É sempre o mesmo ponto. Deixa eu ver, ó. Vai dar mais algumas carreiras até chegar a vinte centímetros. Eu tô aqui com quatorze centímetros. Quando chegar aqui nos vinte centímetros de largura, eu retorno, tá? Que daí, praticamente, já vamos finalizar. Outra dica. Não comece as correntinhas muito apertadas. Pra não dar aquela diferença. Fica um lado mais apertado, outro lado mais aberto, tá? Começa mais soltinha e mantém sempre o mesmo ponto. Procure não fazer pontos apertados. O ponto apertado deixa o trabalho pesado e duro. Faz o ponto mais levinho, mais soltinho. Não tão largo também, né? E com agulha grossa, ajuda bastante a ficar mais leve e mais macio o trabalho. E também escolha uma lã macia, gostosa. Porque a gola, ela tem que ser uma peça gostosa de usar. Quente, bonita e gostosa. Tá? Vou continuar e já retorno. Então, cheguei aqui no marcador. Ó, já fiz toda essa largura. Já cheguei aqui no marcador. E vou finalizar. É muito fácil, simples, de fazer essa gola. E fica bonita. Fica linda. Vou finalizar aqui. Também da mesma forma, ó. Em vez de pegar aqui dentro, eu vou pegar aqui. E vou fazer um ponto baixíssimo. Então, agora eu vou finalizar. Em vez de entrar aqui dentro, eu vou entrar aqui embaixo dessas duas laçadinhas. Vou puxar o fio e vou puxar por dentro. Tá? Então, eu vou fazer como se fosse um ponto baixíssimo. Faço mais uma correntinha pra arrematar bem, não desmanchar. E vou deixar um pedacinho de fio aqui pra poder dar uma arrematada por dentro dos pontos. Ó, desta forma, tá? Depois, esse pontinho, esse fiozinho, ele vai andar aqui por dentro até nós arrematar bem. Tá? E tá pronto aqui o nosso... Nossa gola. Vou só arrematar esses fiozinhos com uma agulha mais fina. Uma agulha mais fininha. Passando por dentro aqui do ponto. Praticamente, essa gola não tem a ver esse direito. Tá? Ó. Peguei a agulha muito fina. Ó. Pego o fio, faço aqui mais um nozinho aqui, ó. Tá? Agora, vou passando aqui por dentro. Venho por aqui. E... Peguei a primeira agulha que enxerguei, ela é muito fina. Tá? Desta forma. Agora, aqui dentro de algum pontinho, aqui nesse... Nesse lado aqui. Eu digo que não tem a ver esse direito, não. O avesso é essa parte aqui, ó. Mas ele é tão bonito que dá pra usar qualquer um dos lados, tá? Tá? Então, agora sim. Agora, o fiozinho tá aqui. Eu posso cortar ele que já tá bem arrematadinho. Tá? Então, tá pronta aqui a nossa gola. Vou tirar umas fotos pra vocês verem como ficou. Tá? Ficou bem larga, bem bonita. Então, gostaram? Eu espero que sim. Não saia desse vídeo sem dar aquele joinha e se inscrever aqui no canal. Eu te agradeço muito. Dá essa força aí. Que isso é muito importante pros nossos trabalhos, né? E ajuda também a levar nossos trabalhos muito mais além. Um beijo grande pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau.